Boa tarde, querida família. Aqui é a professora Neide. Vamos iniciar nossa aula de hoje, uma contação de história, onde nós vamos estar trabalhando a imaginação e a linguagem. Estamos ministrando a nossa aula da melhor maneira possível. E para realizar essa atividade, precisamos da ajuda de vocês pais para que estejam estimulando vossos filhos a terem hábitos da leitura e hábitos de ouvir. Brincando no quintal. Para a esquerda e para a direita, o gato vê a bola rolar. Rapidamente ele se ajeita e começa a brincar. O fofo coelho está de olho em uma gulosema deliciosa. Não precisa nem de molho. Sua cenoura saborosa. Olha o coelhinho comendo a sua cenoura. Hum, que delícia está essa cenoura. Com os olhos bem abertos, a calopsita vem avisar que a chuva está perto e todos devem se abrigar. Todos devem sair correndo da chuva. O cão deve ter cuidado para seu osso enterrar. Ele adora um agrado e gosta mais ainda de brincar. Olha aqui os animais brincando. A tartaruga, o gatinho, o galo. Beijinhos. Até a nossa próxima história.